Música Oi pessoal do blog, Ademir Daguia está aqui, as pessoas como divino, Ademir Daguia, jogou no Palmeiras durante tanto tempo, parte da academia, vai falar para a gente o que ele achou da escolha do Mano Menezes sendo técnico da seleção. Bom, eu acho que é uma oportunidade que ele tem, né, vinha fazendo um trabalho muito bom no Corinthians, parece que é um técnico que os jogadores gostam, equilibrado, eu acho que tem um perfil realmente de técnico e pode se dar bem na seleção brasileira. Legal, Ademir, muito obrigado, hein. Nada, um abraço. Pessoal, Edu Bala, fala o que ele achou da contratação do Mano para a seleção brasileira, era o que ele esperava, o que ele achou do Mano? Bom, eu espero que ele possa ter a melhor sorte do mundo, como ele teve no Grêmio, no Corinthians. A gente está torcendo que ele possa fazer um bom trabalho e que nós possamos aqui, em 2014, ter o título ao nosso favor, respeitando todas as equipes e que o Mano possa fazer o mesmo trabalho ou melhor o trabalho do que ele fez dentro do Corinthians ou das equipes que ele passou. Legal, esse Edu Bala jogou Palmeiras, Portuguesa, São Paulo, o craque de bola que participou do evento hoje aqui, seleção paulista de Masters e a Rocha. Obrigado, Edu. Aí, pessoal, o Damião vai falar com a gente aqui o que ele achou do Mano Menezes. Ele que jogou na seleção de Masters hoje e jogou no Guardia Tinguetá. Vamos ver a opinião dele sobre Mano na seleção. Eu achei uma boa escolha. Se ele permanecer os quatro anos, né, para poder trabalhar com o grupo e até a Copa que vai ser no Brasil, vai ser um bom técnico. Valeu, Damião. E aí, a emoção de jogar com o pessoal da seleção, aí, tantos ídolos desse jogo de hoje, aí, que você tem para falar? Achei tudo de bom, maravilhoso. Poder pegar a experiência com o Edu Bala, o Jair de Caçapa, o Alexandre Rosa, o Gilmar. Só tem a colher, né, com esses rapazes. Só craque de bola, né? Só craque, só craque. Valeu, Damião. Obrigado, hein? Obrigado. Pessoal, dessa vez, quem vai dar opinião de Mano na seleção é o Caçapa. Jogou muito tempo no Palmeiras, na Itália. Só jogou em time bom, craque de bola. É, primeiramente, a gente fica contente, né? Até porque tem essa especulação de vários treinadores de defender, principalmente, a nossa camisa verde e amarela. E o Mano Menezes, né? Realmente, acho que é um bom nome, é um grande nome. E a gente fica torcendo para que ele possa fazer uma grande equipe, para que ele possa levantar cada vez mais o nome da seleção brasileira. Legal, Caçapa. Obrigado, hein? Eu ia falar, dessa vez, é o Bilho Bilho, ex-jogador corintiano, bastante famoso. Falando em Corinthians, vamos ver o que ele achou do Mano na seleção. O que você tem a dizer do Mano, novo técnico da seleção, Bilho? Não, eu acho que foi merecido, porque hoje, um dos treinadores, o melhor treinador do Brasil hoje que nós temos é o Mano, né? Já vem aí se mantendo dois, três anos ali no CAC, fazendo um belo trabalho aí no Corinto, e realmente foi merecido. Eu acho que se tinha um treinador hoje, que podia chegar à seleção brasileira aqui no Brasil, seria o Mano. Aí falaram, até o Murici no Quis e tal, eu achava que era o Mano Menezes que ia ser, né? Mas chamaram o Murici. Mas, porra, mas merecidamente foi o Mano. Não tinha outro realmente para ocupar esse setor aí, esse cargo aí da CBF como humano. Eu acho que tem tudo para fazer um belo trabalho, tem um treinador sério, um treinador realmente que sabe. Tanto que é que está se mantendo aí com a esfera lá no Corinto, né? Está se mantendo aí, dois, três anos aí no time, e o time sempre ali disputando o título, ganhando o título. Isso é que é importante. Então, está de parabéns lá no Menezes. Você acha que é de mérito ele ter sido o segundo da lista? Só foi porque o Murici não aceitou? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro lugar hoje que tinha o Brasil todo, era o Mano Menezes. O Murici, cara, ele sabe, é um bom treinador. Então, tirando aqui o mérito dele. Mas ele, pô, começou no Fluminense agora, agora o time está fazendo uma boa campanha agora nesse brasileiro, né? Voltou a ativar realmente o... ativar o... ativar aí agora o campeonato brasileiro, né? Voltou, né? Fazendo um bom trabalho. Mas, merecidamente, o Mano Menezes, sem dúvida. Legal, Bíblia. Obrigado. O ídolo da torcida corintiana. E aí, pessoal. Obrigado no blog do Fábio. Vamos ver o Marquinhos. Você vai falar do Mano na seleção. Ele que jogou na Áustria, na Suíça, fez carreira lá fora. Vamos ver o que ele achou do Mano na seleção. Ó, pra te falar a verdade, me surpreendeu, né? Porque todo mundo está falando do Felipão, do Felipão, do Murici. E agora veio essa notícia dele, né? Mas, eu achei ele um bom treinador, né? Maravilha que ele dê certo, né? Uma seleção, faz a renovação, tudo. E vamos ver se a gente consegue dar esse tiro pro Brasil, né? Que todo mundo espera aqui. Ainda mais no Brasil, que vai ser bem cobrado, né? Ele pegou uma bomba na mão, né? Vai ser cobrado bastante. Foi um demérito ele ser o segundo da lista? Só foi porque o Murici não aceitou, né? É, e só foi o segundo por causa da desistência do Murici, né? A diretoria vetou ele, tinha o contrato, ele falou que cumpre com a sua palavra. E aí teve a chance dele, né? Legal, valeu Marquinho, obrigado, hein? Pessoal, continuando, falando com o pessoal que jogou na seleção de Masters hoje aqui nesse evento da Rocha. Gilmar, goleiro, jogou no Palmeiras, Portugal, na Ponte. Chegou em clube bom, grande goleiro. Vamos ver o que ele achou do Mano Menezes na seleção. Até certo ponto a convocação do Mano não foi surpresa para ninguém, até porque já estava sendo constitado, né? E uma vez se firmando, eu acho que o Fado é um grande treinador, tem nome, já dirigiu grandes equipes. Eu acho que a seleção, principalmente hoje, merece um treinador, no caso dele, o Mano Menezes, um treinador de equipe grande. Então, acho que nós como brasileiros temos que estar satisfeitos e torcer para que ele faça um bom trabalho. Legal, irmão, obrigado, hein? Pessoal, continuando, sabendo que o ex-jogador desse pessoal que vem na seleção, o Paulista de Masters hoje, está achando do Mano Menezes na seleção. Quem vai falar é o Badana, um dos organizadores da partida de hoje. Deixou o golzinho dele, o segundo da seleção, hein? É, pessoal, de novo, obrigado pela oportunidade, a gente está podendo falar até sobre uma coisa que eu acho que todos os brasileiros gostariam de dar, essa opinião. A minha opinião é um rapaz que está despontando com um bom trabalho, num clube que não é fácil, porque eu tive a oportunidade de jogar nas categorias de básica. Antigo, lá como treinador, o Basile, a gente sabe que a pressão é bastante grande em Corinthians, o Biro mesmo que está participando do evento também sabe disso daí. Então, ele conseguiu lá dentro do clube despontar e realizar um bom trabalho. Em sequência desse bom trabalho, eu acho que refletiu para ele, ele teve esse convite, né? Eu até colocaria ele até antes do que o Maurici, mas eu acho que Deus sabe como é fazer as coisas, né? Tudo por linhas tortas, às vezes ele acerta. Mano, eu espero que ele tenha uma boa evolução, que ele tenha uma característica de mesclar jogadores experientes com jogadores mais jovens. Eu espero que ele também faça isso na seleção, né? É uma ótima pessoa, a índole, o caráter dele me parece muito transparente, é uma pessoa muito boa também. Então, eu acho que ele vai conduzir muito bem lá na seleção. Legal, essa é a opinião do Banana. Obrigado, Banana. Boa parte.